Fala pessoal, beleza? Tô aqui no Plaza da Guilda, né? E hoje, o vídeo de hoje vai ser sobre Guilda, tá? Eu vou explicar como que a Guilda funciona pra vocês, os benefícios, os malefícios, né? Se tiver algum, né? Claro. Mas tudo que você precisa saber com relação à Guilda, o que você precisa pra poder estar fazendo a Guilda, o que você precisa fazer pra contribuir na Guilda, como se contribui, quais são os bônus que você consegue na Guilda, por que ter uma Guilda, estar numa Guilda, tudo isso no vídeo de hoje, tá? Antes de começar o vídeo, claro, eu peço pra você se inscrever no canal. Tô todo dia botando vídeo aqui no YouTube sobre Grand Chase. Tô falando diversas coisas, mostrando alguns tutoriais de personagens, mostrando um pouco deles pra vocês. E aí, por assim dizer assim, mais pra frente, eu vou trazer mais coisas de outros personagens também que ficou faltando, trazer de volta alguns personagens que eu deixei de falar alguma coisa, né? E a gente pode acrescentar, claro, com a ajuda da audiência. E também tá trazendo gameplay em live aí, eu faço sempre no canal da Roxinha. E trago aqui também pra vocês na íntrega, né? Depois de um tempo, né? Pro YouTube, beleza? Então, vamos sem enronar pro vídeo. Eu sei que você já se inscreveu e deixou o like. Vamos lá. Olha, aqui eu entrei na Guilda, tá? Eu vim aqui no menu. Eu fui aqui em Guilda. Como você não provavelmente deve ter uma Guilda ou tem, se você não tiver, você vem em menu, que é o mesmo botão, você vê a informação da Guilda. Se você não tiver uma Guilda, isso aqui não vai aparecer pra você. Então, você vai ter que se inscrever numa Guilda. Quando você se inscreve numa Guilda, ela vem com algumas diretrizes, né? Algumas Guildas que as pessoas fazem, elas têm o seguinte tema. Pra você entrar na Guilda, a pessoa tem que aprovar a tua inscrição naquela Guilda. E tem Guilda que não precisa de aprovação, você entra direto, tá? Como funciona a Guilda? A Guilda, ela é baseada no quanto você joga. Quanto mais você jogar por dia, você vai ganhar pontos, correto? Toda vez que você joga 30 minutos no jogo, você ganha determinadas coisas, como ponto diário e ponto G, que é o ponto da Guilda, né? G é Guilda, pontos pra Guilda. Você ganha todo dia, se não me engano, 100, 500. Eu vou mostrar pra vocês hoje. Mas isso vai diretamente contribuir pra sua Guilda, tá? E o nível dela, tá? Claro, ela tem uma patente, ela tem um clã e ela tem um level, tá? Assim como os personagens também. Então, com isso, quanto mais a sua Guilda tiver pessoas ativas no jogo e quanto mais elas contribuírem, maior é o crescimento da Guilda, tá? Então, qual é a vantagem de estar numa Guilda? Por que eu tenho que estar numa Guilda? Porque ela te dá benefícios. E aqui nos benefícios da Guilda, ela mostra pra você isso, tá? O que que acontece? Se você entrar numa Guilda com nível 1 e você contribuir mil pontos aqui, como eu tenho também mil pontos aqui, você ganha 5% de experiência a mais, tá? 5% de experiência a mais em questão de jogo. Se eu tiver level 2, pá, 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 pá. Mas, por que só vai até o 10? Porque só tem 10 levels de clã, tá? Então, se a sua Guilda tiver level 5, ele só vai conseguir só até aqui, tá? Então, quanto mais gente ativa aumentando os pontos da própria Guilda, maior é o nível de experiência da Guilda dela, que tá aqui, ó. Já tá no máximo, tá? Então, quanto maior o nível, melhor. Aqui, ó. Já vai passar por 11, ó. Mas aí vai adicionar aqui, ó. Nos benefícios da Guilda aqui embaixo. Mas como a gente não tem, ela não aparece pra gente, tá? Então, eu nem sei dizer se tem mais além disso. Mas, pelo que consta aqui, parece que sim, tá? Parece que sim? É, é, é. É exatamente isso, exatamente. Não, não. Não, não. Tá certo, tá certo. É o level final, o level 10. É isso mesmo. Eu pensei que eu tava enganado. Eu falei assim, pô, será que tem um final? Eu olhei aqui o level e falei, irmão, faz sentido. Mas é exatamente isso. Então, aqui, o jogo tem o quê? 10 levels pra você. No clã. Disponível. Então, quando você for criar a sua guilda, você vai ter que, né? Com a sua equipe, né? Com as pessoas que entrarem na sua guilda, tá colocando os pontos dela aqui, né? Porque se elas estiverem inscritas dentro da sua guilda, esses pontos que ela recolher já vai direto pra sua guilda, tá? Você não precisa de mandar. Já vai direto. Mas a pessoa tem que tá jogando e tal, pra esses pontos estarem indo, né? Então, quanto mais jogadores jogando ativamente, maior é o ponto da guilda, tá? O ponto da guilda, ela não retrai se você parar de mandar ponto. Ou se a pessoa parar de jogar. Se alcançou o level 10, ela vai ficar level 10, tá? Vai ficar level 10, ela não recolhe. Mas tem alguns outros benefícios. A parte disso, eu vou mostrar pra vocês coisas que você pode competir com outra guilda em questão de clã, né? Do seu clã, sim, é uma coisa bem legal. Mas eu tô mostrando mais pra vocês aqui, porque é os benefícios de estar numa guilda, né? Então, vamos falar sobre eles, né? Eu só tenho ativo level 3 aqui, né? Porque eu tenho pouco tempo de contribuição com essa guilda que eu tô. Então, eu só tenho 5% de EXP, acesso à loja de poções de recuperação, que é da guilda, né? Que tá aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. 5% de chance na fortificação de equipamentos, né? Tipo, 5% de chance de eu poder fortificar o equipamento, que é na aba lá de fortificação, que eu já falei num vídeo sobre loja, tá? Sobre todas essas opções do jogo. Aqui é mais 10%. O que configura aqui? 5% eu já tenho. Eu ganho mais 10%. Isso é acumulativo. Não é... Não é... Como é que eu falo? Não é... Fixo, né? De... Ah, e é 5? Ah, mais level 4, tu pega mais 10. Não. Então, aqui dá a entender, né? Que é level é mais. Então, aqui eu teria 15, né? Perdão. Aqui mais 5% de chance de refino de colares. Isso aqui é muito bom. Pra você refinar o seu colar pra level 9. Isso aqui é muito bom. E eu tô em busca daqui, ó. Level 15. Level 9, né? Com 15%. Então, aqui tá. Refino de colares. Vai te dar acesso à loja de poções de atributo. Isso aqui é bom. Aumento em 10% o efeito das poções de HP. 10% da chance. Vai aumentar pra 15, né? Então, olha quantos benefícios você tem. Com... É... Fortificação. Fortificação de refino de colares. Isso aqui é muito bom. Pra você poder tá... Utilizando os seus... Personagens. Então, tá numa guilda é muito importante. Com relação a isso, tá? E quanto mais você joga. Mais você é beneficiado. Pegando mais levels. Dentro da... Do level do clã. Então, se o seu clã é level 5. O máximo que você vai conseguir é até 5. Por mais que você... Contribua ainda muito mais. Mais do que o level 6. Mas só vai ser a level 5, tá? Então, se você... Se o seu clã mais tiver level. Mais os benefícios você vai ter. Né? Baseado na sua contribuição. Porque a minha contribuição é... Essa aqui. Tá? 1.328. Aqui, ó. 1.200. Aqui é os pontos do coisa. O que acontece? Ó. Esse aqui de pontos é exclusivo do clã. Se o clã passar disso aqui... Então, quer dizer que isso aqui tudo tá habilitado. Mas você tem que ter a sua contribuição. Se eu chegar em 15 mil de contribuição, eu já pego tudo. Tá? Então, o que acontece? Se o clã tiver forte... Tiver 10 de nível que nem está aqui... Só depende de mim jogar o jogo que vai passando os levels, né? Vai passando as coisas. Então, é só jogar o jogo. Jogar meia hora por dia. Você já consegue gerar pontos, né? Porque é uma vez por dia, né? Não vai interferir se foi em um personagem ou outro. Vai pra todos, né? Então, se você jogar meia hora, você já consegue pegar esses pontos por dia. Tá? E você vai evoluindo. Vai pegando esses benefícios aqui, tá? Que a guilda disponibilizou aqui. E que você contribuiu aqui. E aí você chega ao level 10. Tá? Isso aqui é só da parte da guilda em correlação a você. Você tá numa guilda. E você tá contribuindo com ela. E ganhando esses benefícios, tá? E aqui... São os... Os emblemas, né? Que você pode ter, né? Que geram benefícios, né? Do jogo. De guilda, né? Por exemplo. Se o seu... Como é que fala? A sua guilda for mais forte, né? For mais forte, você ganha esses... Esses emblemas aqui, né? Pro seu... Pro seu personagem. Então, se o seu... Se o seu... Como é que eu falo? Se a sua guilda tiver um ranking mais alto. Tiver em primeiro, segundo, até terceiro. Você consegue isso aqui, ó. Esses escudos aqui semanais, tá? E é permanente, tá? Não é um negócio que vai sair, não. É permanente. Tu vai e pega. E consegue. Então, é um jeito da... Da... Cogging dá uma recompensa, né? Pra galera que tá jogando o Grand Chasing. Então, se você tiver em primeiro, segundo, terceiro. Na... Na diária. Ou tiver... Ou no semanal. Que é mais provável no semanal, né? Porque no semanal não tem aqui, mensal ou na temporada. Fica maior o teu... A tua chance de você conseguir isso aqui, tá? Se você tiver na guilda que for maior. Tá? Então, isso aqui é um dos benefícios que tem do... Coisa do jogo mesmo. Pra, tipo, mostrar aqui, ó. Tô numa guilda forte. É uma chance de... É... Dar uma... Como é que eu falo? Como é que se diz assim? Uma encorpada na tua guilda, né? Falar aqui, ó. Minha guilda é mais forte. Olha o emblema que eu tenho. Então, é da hora, né? Dar umas recompensas interessantes. Calma aí. Pronto. E aqui são as poções que você consegue... Comprar, né? Por GP. Olha essas poções misteriosas aqui. Opções de atributo, né? Que eu posso comprar também. Por conta da minha guilda. E esses são os benefícios de... De ter uma guilda, né? Individualmente, ela te ajuda bastante. E aí você fica se perguntando. Eu quero ter a minha guilda. Eu quero construir essa parada da guilda também. Como que eu faço, Erikson? Isso não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. O que você precisa pra poder criar uma guilda? Você precisa, pelo menos, ter personagem level 30 e ter 200 mil de GP com aquele personagem, tá? Você pode pegar um outro personagem que tem um milhão, mas ele tem que ter pelo menos level 30, tá? E então você vai lá e constrói. Você bota a introdução. Bota um aviso ou dois aqui, né? E pronto. Você pode escolher se você quer colocar... Como é que fala? Se você quer colocar restrição, né? De quem vai entrar na guilda ou não. Tá? Isso vai diferir. E aqui você pode fazer seus membros, dar cargos pra eles, né? Como uma guilda é comum, né? Tem cargos também. Ok? Então, é isso, né, família? É isso aí. Vocês podem escolher qual é o melhor pra vocês, assim, em questão de... Ah, eu quero isso e isso aqui, ó. Eu queria fazer um patente no coisa. Você pode criar, né? E deixar o nome deles aqui, ó. Os oficiais, né? Os caras que contribuíram mais. Dar essa recompensa, né? Pra sua guilda em si, né? Então, é bem interessante. Bem interessante a forma de você prestigiar as pessoas na sua guilda, né? Aqui não tem, porque a China provavelmente não deve ter. Tá bom? Então, é por esse motivo que é muito bom você ter a sua guilda, né? Ou a sua própria guilda, né? Ou ingressar numa guilda hoje, tá? É muito importante, porque isso te ajuda, né? Com os personagens, ok? Espero que eu tenha sido esclarecedor nesse vídeo. Ficou faltando uma coisa? Por favor, deixa nos comentários, tá? Que é muito bom a gente ter essa interação. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, gostado desse vídeo. Encontro vocês aqui amanhã no mesmo horário, não. No mesmo horário, né? Que vai tocar a qualquer momento no telefone de vocês. Valeu sempre. Forte abraço. Inscreção, se inscreva agora e ative o sininho. Valeu. Epa!